Olha, a secretaria criada pela presidenta Dilma Rousseff vai ser diretamente vinculada à presidência da república. Assim, o setor de aviação civil deixa de ser responsabilidade do Ministério da Defesa, que a partir de agora fica então responsável pelo espaço aéreo. Bom, assim a ANAC e a Infraero passam a ser comandadas pela nova secretaria, que ainda vai ser responsável por elaborar e aprovar planos de concessão para que a iniciativa privada possa explorar os aeroportos, o que abre espaço então para a terceirização dos serviços. 129 cargos para funções administrativas, 160 vagas temporárias e outras 100 vagas efetivas para o cargo de controlador de voo. Bom, os Ministérios do Planejamento e da Defesa têm até o dia 1º de junho para então efetivar essas transferências. Até o momento, a presidência da república ainda não informou quem vai ser o titular da nova secretaria.